Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta segunda-feira dia 8 de fevereiro de 2021. O Palmeiras campeão da Libertadores foi surpreendido pelo Tigres na tarde deste domingo no Catar e ficou fora da final do Mundial de Clubes. Com gol de pênalti de Gignac, os mexicanos venceram os brasileiros por 1 a 0. O Palmeiras repete o Internacional em 2010 e o Atlético Mineiro em 2013, que também disputarão o terceiro lugar. Agora, o Verdão aguarda o perdedor de Al-Ali do Egito e Bayern de Munique da Alemanha, que se enfrentam hoje à tarde. Já o Tigres espera o vencedor para a grande final. E na manhã do último sábado, a Ferroviária encarou a equipe do Minas Brasília e venceu de virada por 2 a 1 no CT1 do Atlético de Sorocaba e encerrou a primeira fase do brasileiro feminino sub-18 de forma invicta. Com o resultado, as Guerreirinhas Grenaz encerraram a primeira fase da competição na liderança do Grupo F, com 16 pontos, obtendo 5 vitórias e apenas um empate em 6 jogos disputados, balançando a rede 14 vezes e sofrendo apenas 3 gols. A segunda fase da competição será disputada em Crisciúma Santa Catarina. A equipe ficará no Grupo H, com Fluminense, Havaí Kinderman e São Paulo. O primeiro adversário será o Havaí Kinderman, nesta terça-feira, às 15h30, no CT2 do Crisciúma. E em preparação, visando a disputa do Paulistão, a Ferroviária encarou o bandeirante de Birigui na tarde deste sábado e venceu pelo placar de 2 a 1, em jogo treino realizado na Fonte Luminosa. Os gols da locomotiva foram marcados por Dudu Vieira e Jailton Paraíba, que está sendo testado durante a pré-temporada e estava no futebol japonês. Chico fez para a equipe de Birigui. Este foi o primeiro jogo treino feito sob o comando do treinador Pintado. Anteriormente, a equipe fez teste diante do Noroeste de Bauru e venceu pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Bruno Recife e Júlio Orvitor. O próximo desafio será diante do 15 de Piracicaba, partida marcada para esta quarta-feira, às 15h30, novamente em Araraquara. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!